O Hospital do Câncer já atendeu milhares de pacientes, nesse sentido, milhares de vidas salvas. Para melhorar ainda mais, vários recursos foram conseguidos para ajudar a reestruturar o hospital, ampliar a sua capacidade de atendimento a pacientes do SUS, além de adequar o espaço para receber um acelerador linear. Um equipamento importado de alta tecnologia, utilizado para tratamentos contra o câncer, foi comprado com vários recursos, um deles da Itaipub Nacional e com a campanha Edificação Solidária. Essa comitiva visitou o Hospital do Câncer. Eles integram o grupo idealizador da campanha que ajudou a viabilizar tudo isso. Estamos felizes por ter conseguido esse equipamento através dessa campanha solidária que foi feita aqui em Pato Branco, através das empresas, dos colaboradores, para que isso venha aqui salvar vidas, que é o que nós queremos. Então, nós ficamos muito felizes por poder acompanhar esse trabalho. Eu soube que é um equipamento moderno, importante, tinha um alto custo, mas a gente devia ficar impressionado com a complexidade, ou também a complexidade. A gente é acostumado com a indústria, então conhece muitos equipamentos e já viu muitos processos, mas este aqui supera tudo. É uma estrutura complexa, demanda pessoal técnico especializado, não é na velocidade que a gente gostaria, porque a gente fica ansioso. Os pacientes também têm essa ansiedade, mas tudo precisa ser feito dentro das normas. Então, a gente está acompanhando, nós fizemos parte dessa campanha Edificação Solidária, trabalhamos junto com os pacientes, então viemos, de vez em quando eles nos convidam para vir ver o acompanhamento da obra. A campanha Edificação Solidária mobilizou a comunidade. O montante arrecadado foi todo investido aqui, em prol da vida. Esta é a razão que nos leva a dizer muito obrigado a todos aqueles que, de uma forma ou de outra, nos auxiliaram. É através dessa campanha, através da ajuda das pessoas, que nós conseguimos dar início a esse novo projeto. É evidente que vai salvar muitas vidas, vai ser as melhores condições de tratamento do câncer no interior do Paraná, com toda certeza. O acelerador linear deve entrar em funcionamento ainda no primeiro semestre de 2020, entre junho e julho. É uma nova dimensão da evolução do tratamento de câncer na nossa cidade, na nossa região. Que nós estamos reestruturando toda a unidade, toda a parte civil e a parte técnica, a parte tecnológica com os equipamentos. Então, o resultado disso vai ser, assim, grandioso demais.